Se meus joelhos não doersem mais, diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé. Se eu observar, se só observar, a ischwanzó, a ischwanzó, a ischwanzó, a ischwanzó. Ainda bem que estarei pronto pra comemorar e me tornar menos feliz e curioso, curioso. Ainda bem que estarei pronto pra comemorar e me tornar menos feliz e curioso, curioso. Ainda bem que estarei pronto pra comemorar e me tornar menos feliz e curioso, curioso. Sem final, sem final, sem final, sem final, sem final. Na superfície de qualquer manhã as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. 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 E aí